Boa noite, vocês flagraram a nossa passagem de canetas aqui, é tipo bastão né, passei bastão, mas quem inicia sou eu e tal, e aí gente, tudo certo? Então antes de mais nada, quem está na nova turma do Vitrine Online já deu oi aqui, porque a gente está curioso de saber quem é que está na turma 6 do Vitrine Online e já se inscreveu hoje durante o dia. Estamos querendo ver vocês aqui, eu sei, é irresistível ficar lá vendo as aulas que já estão disponíveis, mas né, a gente vai que vocês estejam aqui já, ó, a Sara é uma que já está com a gente, eu, Esmalterian, Nancy, Nail, Arte já está com a gente, gente do céu, quem aí ó, eu oponho um 6 que já serve também, que a gente já identifica que é da turma 6, E quem não está ainda também, já se apresente, diga de onde é, a Kézia está com a gente ali também, oba! E hoje então a gente está aqui com uma convidada super especial, que daqui a pouco ela vai entrar, que é a Mariane da loja Proeza da Leoa, inclusive a Mariane foi ganhadora de um concurso que a gente fez há uns dias atrás, né, e ela mandou um depoimento para nós, que a gente simplesmente adorou, e ela foi escolhida nesse concurso, e vai ter algumas conversas com a gente por uns dias, Mas ela vem aqui para compartilhar um pouco da história dela, e como eu sempre digo, essa é uma das maneiras de se aprender, né, uma delas é através da teoria, outra delas é através da prática, e a outra delas é através da experiência, que a gente consegue aprender um pouco com quem já está tendo resultados, certo, Lu? Exato, eu não tenho nada a declarar, eu só estou esperando a Mariane chegar aí, é que nem eu estava comentando antes, né, eu estava revendo algumas das conversas que a gente teve, a conversa com a Rafa foi uma conversa que eu adorei ter, porque ela conta que desde o começo ela já começou do jeito certo, e hoje ela já pagou o investimento, ela já está tendo resultado, e o mesmo acontece com a Mariane, que é a nossa comunidade. Mas é ela que vai contar para nós. Mas eu não vou contar nada, eu só dei esse spoiler, né, então assim, a gente realmente está de cabeça nessa turma 6, o pessoal já está lá dentro da comunidade, já ganhou vídeo de recepção, já está trocando, porque a comunidade sim, continua com os nossos alunos, então, bora lá, e vamos chamar a Mariane? Eu acho que sim, vamos chamá-la. Acho que chegou a hora. Se eu não achar ela aqui, já achei, já está lá, dona Mariane, queridona, que topou mais essa conversa com a gente para mostrar o que ela está aprontando. Olá, queridona! Olá, boa noite! E aí, tudo bom? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bom? Então, queridona, a gente te conhece... Acho que a internet está um pouquinho... Não, mas ela vai pegando tranca, ela vai... Ninguém se mexe, ninguém se mexe. Pode respirar agora, não é que nem... O que que acontece, queridona? A gente te conhece super bem, mas essa turma que está chegando aqui não te conhece. Então, por favor, apresente-se, conta um pouco da história da Proeza da Leoa para todo mundo entender quem é você. Então, tá. O meu nome é Maria Libertiz, cunselha de Oliveira. Eu tenho 28 anos e a Proeza da Leoa, então, hoje ela é a minha loja com uma essência mais online. Embora hoje eu tenha parceria com uma loja física também, onde as pessoas aqui da região... Eu resido hoje aqui no município de Tupandi, onde as pessoas também podem encontrar os produtos na parceria com a loja física. Mas a Proeza da Leoa nasceu de uma essência mais online. Então, porque esse nome, né? Falar um pouquinho do nome da loja. Eu criei a loja com o intuito de trazer, assim, para as mulheres, né? Passar essa visão, assim, de empoderamento feminino, né? De que a gente pode alcançar aquilo que a gente deseja. Porque, como eu já comentei outras vezes com vocês, né? Ao longo da minha carreira, às vezes eu percebi as mulheres desprivilegiadas, né? Em algumas faixas salariais, em alguns postos de trabalho, dentro de algumas empresas. E acontece, Brasil afora, né? Eu acho que é uma realidade que muitas vezes a gente vive. E eu percebi, dentro disso, que muitas vezes as mulheres acabavam se acomodando e se conformando com a situação que era colocada, oferecida, né? Para elas, acabam ficando naquilo ali, né? E eu percebi que a gente pode muito mais do que isso, né? Eu sempre tive, assim, o sonho de fazer alguma coisa a mais, né? De a gente não precisar se limitar àquilo que é imposto para a gente, né? Aquilo que é oferecido para a gente, de alguma forma. Não desmerecendo, é claro, né? Nenhum tipo, nenhum outro tipo de trabalho, né? Mas eu sempre tive essa vontade de trazer para as mulheres essa visão. Eu também conheci o marketing multinível há mais ou menos quatro anos atrás. E dentro desse mercado, eu também percebia muito isso. Que os homens eram os maiores líderes, que os homens tomavam mais à frente e as mulheres, elas tinham todo um treinamento especial, um desenvolvimento feminino. Então, por que a gente não estar na frente? Por que a gente não estar nos patamares mais altos, né? Que dentro daquela empresa, na época, se encontravam os homens? E eu ficava muito indignada com isso, né? Então, eu pensava, poxa, onde estão as mulheres? Então, eu trouxe a proeza da leoa muito com esse intuito. De mostrar para nós, mulheres, que a gente pode sim correr atrás de alguma coisa diferenciada. Fazer algo que a gente tenha vontade de fazer na nossa vida. Que nos traga também benefícios, né? Tanto quanto qualidade de vida, tanto quanto a questão financeira também. Que a gente pode alcançar tudo isso. E aí, a proeza da leoa veio com esse nome, né? Proeza, que é, então, realizar algo difícil, né? Que por mais difícil que estejam as coisas na nossa vida, a gente sempre consegue, né? A gente, tendo força de vontade, a gente vai conseguir. E da leoa, então, né? Porque quando eu estava fazendo a pesquisa para nomear a loja, né? Eu pesquisei dentro de alguns assuntos como que poderia fazer para colocar um nome bacana na loja. E dentro disso, eu encontrei algumas ideias. E aí, me surgiu que quando as pessoas pensam no animal mais forte da selva, elas pensam no leão. E aí, por que não a leoa? Né? Então, veio muito por causa disso. Então, realizar algo difícil e a força que a gente pode ter aí para desbravar os nossos sonhos, né? Então, veio com esse intuito mesmo. Eu gosto muito que o que me vem à cabeça é sempre aquela coisa de força da mulher. Grow power, que todo mundo fala, né? Aquela coisa que tem aquela imagem super épica de que a mulher também pode. De que está todo mundo podendo construir o seu destino, a sua realidade. Então, assim, eu suspeito que tu venda produtos femininos. Mas o que que tu vende de produtos femininos? Sim, eu trabalho assim. A nossa essência mais é produtos femininos. Então, são bolsas, carteiras, kits de chimarão, kits de tererê, cuias. Alguma coisa de cuias bem personalizadas também, para um chimarão entre amigas ou entre família. Eu tenho também acessórios femininos, brincos, anéis, pulseiras, colares. E alguma coisa também de infantil e masculino. Por exemplo, perfumaria masculina, carteiras masculinas. Porque eu gostaria que a mulher encontrasse com a gente tudo que ela precisa. Que ela gostaria para si e que ela precisasse para apresentear alguém especial. Porque eu vejo que dentro de alguns tipos de trabalhos, as mulheres acabam tendo muito pouco tempo. Então, elas precisam otimizar cada vez mais o seu tempo. Então, eu gostaria que elas pensassem em algo para si, logicamente. Encontrar algo bacana para si, mas precisassem de um presente para o filho, para o esposo, para o namorado. Possam ter suas opções também. Então, para facilitar também a vida das mulheres. Boa! Eu acho tão legal. Já tínhamos contado uma vez a história do nome da proeza da Leô. Eu acho tão legal e tão bem pensado, sabe? Não foi algo que veio ao acaso, assim. Montei. Inclusive, até uma coisa que eu queria falar para ti, assim. Que essa tua mensagem, ela tem que ficar clara, sabe? Tu tem que transmitir constantemente isso. Porque isso se conecta com o teu público. Só fazendo um adendo aqui. Porque eu ouvi de novo a história. Cada vez que eu ouço, parece que eu gosto um pouco mais. Porque eu ouço de ti, né? E tu tá falando de uma maneira que não é assim. Ah, eu vou levantar um nome e deixa eu ver o que tem. Não, não. Tu pensou, sabe? Tu construiu. Tu construiu esse nome. E ele tem muito a ver com o propósito da marca. E tem tudo a ver com a mensagem que tem que passar, né? Nas redes sociais, nas vitrines online. Então, só feito o adendo aqui, eu acho importante essa observação. O comentário de professor, né? Cá, aí estamos, então. Muito obrigada. Fui muito feliz. Mas é. E o pior é que o professor estava falando, eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Não é a primeira vez que eu escuto, mas sempre tem um detalhe a mais. Algo que tu traz, que tu enfeita mais a história. Ela fica ainda mais bonita. Então, isso é muito interessante de compartilhar, porque, como a Cris falou, não é o nome que tu simplesmente deu. É um nome construído. Eu tinha até anotado pra te falar isso uma outra oportunidade. E se não, vou falar é agora mesmo. Pronto. Acabou. Obrigada. E, queridona, apesar de a gente morar no mesmo estado, a gente não mora muito perto. E aí, a questão é, como é que tu conheceu a gente? Eu conheci a vitrinha online perfeita através de um anúncio no Instagram. Então, assim, foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Porque, como eu também já falei pra vocês em outras oportunidades, mas vou reforçar para os alunos que estão nos assistindo também aqui. A questão é que eu estava há bastante tempo procurando alguma coisa pra melhorar toda a questão da apresentação da empresa nas redes sociais. Eu queria que as pessoas vissem de uma forma melhor os produtos. E também sabia que era uma necessidade. Na verdade, assim, eu estava com os produtos, mas eu não estava conseguindo apresentar eles para os clientes da forma que os clientes merecem vê-los e da forma que realmente os produtos muitas vezes são, por cometer erros de fotografia, enfim, vários erros que eu tinha, principalmente no meu feed do Instagram, antes de fazer o curso. Então, eu estava mesmo procurando alguma coisa. Só que as coisas que eu tinha encontrado até antes de ver o anúncio, eu via que eram sempre metade. E eu acabava ficando com dúvida. Então, eu acabava não investindo porque eu pensava, poxa, eu vou adquirir esse método aqui, eu vou fazer dessa forma, mas eu não conseguia ver que ia funcionar. E aí, quando eu estava na rolagem ali do Insta, apareceu o anúncio de vocês pra mim. E aí, logo falaram, você faz fotos assim? Tchan, tchan, tchan. E eu fazia todas aquelas fotos. Aí, eu pensei, opa, eles estão falando comigo. Aí, eu comecei a prestar atenção no que vocês estavam dizendo ali no anúncio. Aí, eu vi que eu me identifiquei, né? E aí, vocês já estavam falando, era final de setembro, se não me falha a memória, da Semana da Vitrina Online, né? E aí, eu vi que ia ter aulas gratuitas. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu pensei, opa, antes de eu investir, eu vou poder ver como é que funciona. E aí, eu peguei, então, resolvi participar da Semana da Vitrina e logo me inscrevi. E aí, quando vocês começaram a abrir as aulas, eu pensei, nossa, as aulas vão ser às oito horas da manhã, eu não vou ter como assistir. Aí, eu vi que as aulas iam ficar disponíveis, que eu ia poder ver no horário que eu tivesse disponibilidade. Eu pensei, opa, bacana. Aí, eu assisti aquelas três aulas, tomei nota de tudo que deu pra tomar nota. E quando chegou no final da terceira aula, e vocês falaram do curso, aí eu já tinha entendido, né? Que eu precisava fazer o curso. Que não era nenhuma questão, assim, que eu pudesse cogitar a fazer esse curso, porque eu via que o meu negócio precisava. Meu único medo foi o valor do investimento. Porque quando eu vi um desconto de 500 reais, eu pensei, nossa, quanto que vai custar esse curso? E eu já tava naquele domingo, assim, porque também abriu as inscrições na segunda. E eu já tava naquele domingo, assim, pra cima e pra baixo. Sabar, será que vai dar pra fazer o investimento? Será que o valor não é absurdo? Era, assim, a única dúvida mesmo. Porque, como tava essa questão da pandemia e tudo mais, né? Também não ia fazer um mega investimento. Mesmo sabendo que, independente do valor que fosse, seria necessário, importante, né? E aí, quando eu vi o valor do investimento, eu tive certeza, não, vou fazer. E aí, eu já tava ali preparada, porque eu queria ser uma das 20 primeiras, né? Eu disse pro meu esposo, ah, assim, assim, eles vão pegar e vão analisar o feed. E eu queria muito isso. E eu, naquela segunda-feira, tava tendo 7,59 com o telefone ali. Só pra ver o valor e fazer inscrição, né? E aí, realmente, o valor, ele é muito acessível, né? Eu deixo aqui pros alunos que estão... Acho que as inscrições estão abertas ainda hoje, né? Sim, começaram hoje as inscrições, Ariane. Começou de manhã, né? Então, se tem alguém em dúvida ainda, se inscrevam. Porque eu disse já e repito. Teve a proeza da leoa antes da vitina online perfeita e tem a... Cortou um pouco, mas eu sei o que ela tava querendo dizer, né? Que teve a proeza da leoa antes e a proeza da leoa depois. E assim, também, a gente tá te sacaneando bem na hora que tu ia falar isso. Mas que coisa! Bem na hora! Olha, eu vim dizer tão importante... Porque, realmente, assim, eu senti logo, desde o começo, muita diferença dentro do meu negócio. E não só em questão financeira, questão de apresentação do feed. Questão de conexão com as pessoas. Porque vocês falam muito que cada cliente é o único, né? Da gente começar a perceber essas individualidades. Desde a criação ali do painel semântico. Nossa, quando eu comecei a ver esse porquê, você fala, meu Deus, o que é isso? O que eles estão fazendo? No começo, a gente fica um pouco sem entender até que a gente comece a participar. Isso já pra quem vai fazer o curso, né? Fiquem curiosos. Façam o curso e vocês vão aprender o que é o painel semântico e qual a importância, né? Porque, realmente, quando a gente tá falando com o nosso público, a gente precisa saber com quem a gente tá falando pra conseguir transmitir a nossa mensagem de uma forma clara, né? E isso, também, eu gostei muito dentro do curso. Me ajudou bastante. Porque eu percebi que eu consegui me conectar muito mais com o meu público. As pessoas começaram a gostar das mudanças que teve dentro do feed, dentro de toda a apresentação, eu percebi, assim, do negócio. E eu consegui me conectar mais com as pessoas. E isso, pra mim, tem muito valor. É uma coisa que eu prezo muito o relacionamento que eu tenho com os meus clientes. Então, eu sempre mimo eles. Tem três comentários que eu quero comentar aqui. Quem tá querendo saber mais informações, é só acessar esse link que tá aqui embaixo, tá fixo. Clica nele e ali vai ter logo o link de pagamento pra você aproveitar essa oportunidade. O segundo comentário que eu queria fazer é que a gente sempre fala e reforça que varejo é relacionamento. Então, não adianta tu querer vender sem se relacionar com as pessoas, sem se conectar com as pessoas. Então, é fundamental isso. E, Mariana, tu tem toda a razão de querer se conectar com o cliente. E o terceiro é uma pergunta. Tu comentou que tu já tinha visto vários outros métodos, outras oportunidades, outros conteúdos. O que que fez tu entrar com a gente? Porque foi um investimento. E o que que... Você disse, não, mas peraí que esses dois aqui, esses dois aqui é o que eu tô precisando. Qual foi o clique? O primeiro clique foi as fotos, né? Porque vocês mostraram exatamente os erros que eu tava cometendo nas fotos. Então, tapetinho, produto no chão, etiqueta. Você tira foto com etiqueta assim. Daquele, bem, deu barra. Essa foi pra mim. Me identifiquei ali. E aí, depois, como eu disse, como teve as aulas gratuitas, eu logo pensei. Vou participar das aulas gratuitas. Aí, eu vou ter uma ideia do que a mais eles estão trazendo. Além de já ter me identificado lá, bem no começo do anúncio. E aí, quando eu participei das aulas gratuitas, eu percebi que vocês dão total atenção pras pessoas que fazem o curso com vocês. Que vocês sempre tiveram ali já, desde o começo, dispostos a tirar dúvidas, né? A entender o que o público precisava. E isso eu achei muito interessante. E o conteúdo. Eu vi que vocês, assim, teriam muito conteúdo pra passar. Eu pensei, nossa, por que eles estão dando tanta coisa de graça? Por que eles estão passando tanta informação? E eu anotava, anotava, anotava. E era tanta coisa pensando, nossa. E aí, como a carga de conteúdo também me chamou atenção, eu pensei, se três aulas foi isso, imagina que eu vou aprender no curso. Eu preciso fazer esse curso. Então, eu me deixei nesses três pontos. E aí, o que aconteceu? A tua visão entre o conteúdo gratuito e o conteúdo pago? Qual que é teu veredito? Tem um pouco a mais de conteúdo quando tu fez o investimento? Ou, ah, não, já teria servido as dicas que tu pegou antes? Não, não teriam servido as dicas. As dicas são, assim, só pra dar aquela tiçada, como a gente fala aqui no sul, né? Só pra pessoa ficar curiosa, ficar pensando. Porque eu via o que vocês falavam, né? Da questão da fotografia, tudo. Aí, eu até tinha como pros capetinhos. Pensei, ah, agora eu vou arrasar com os capetinhos, né? Entendi o que eles falaram. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu já percebi que eu não tinha entendido nada ainda. Que todo o conteúdo, todo o, vamos dizer assim, o fino mesmo, né? Que precisava pra dar os ajustes, tá dentro do curso, né? Então, as aulas gratuitas, elas são, assim, do meu ponto de vista, né? Posso estar falando uma bobagem. Mas, do meu ponto de vista, as aulas gratuitas, elas são uma visão geral do que contempla a vitrine online perfeita. E aí, todos os detalhes e o método estão dentro do curso. Que vale muito a pena, né? Exatamente, é exatamente isso. A gente tenta passar o todo, né? De uma maneira geral, pra gerar consciência dessa importância da vitrine online, né? Que nem, muitas vezes, até algumas pessoas sabiam que algumas pessoas, elas vêm e elas ficam bragas quando a gente fala do tapete, sabe? Elas vêm lá, eu tiro foto do tapete, não sei o quê. Então, eu disse, olha, desculpa, né? Mas, existe uma outra maneira, se você quiser conhecer ou não, aí fica a teu critério. Mas, enfim, então, é legal. E depois, lá, a gente tem tempo e consegue aprofundar tudo isso, né? E assim, ó... Eu não vou negar que eu fiquei um pouquinho chateada também por causa do tapete, porque eu tinha acabado de comprar dois tapetes. Mas eu não estava muito na decoração da tua casa. Lindo, lindo. Sim, mas eu achei... Aí, tu aprendeu tudo, tu colocou em prática e daí teve... Tu aprendeu tudo. E daí, tu colocou em prática com a gente a partir do desafio, né? E tu tinha feito investimentos. E aí, como é que foi essa história toda? Como é que foi desenrolar? Continue essa história, minha gente. O desafio é um desafio. Desafio, né? E aí, como tu disseste, Lu? Tendo feito investimento, o que eu pensei? Vou ter que aproveitar esses 15 dias e tirar todas as dúvidas, né? Com vocês, para pelo menos fazer um começo, ter um norte, né? E aí que eu comecei a montar as primeiras fotos, né? Surgiram ali as primeiras ideias a partir do conteúdo do curso. E aí, como vocês davam aquele feedback? Ah, isso aqui combinou, isso aqui talvez assim, né? Então, eu consegui e já tendo uma ideia e montei dentro desses 15 dias a minha primeira campanha. Que também era uma coisa que eu não tinha nem ideia de como funcionava, de como montava. Tipo assim, eu sou bastante ansiosa, né? Vocês veem que eu falo bastante. Mas dentro do curso eu consegui melhorar muito também. Porque chegava a mercaderia... Eu era daquelas que fazia isso. Tirava a foto e saía postando tudo, sabe? E como eu tenho vários tipos de produtos diferentes, de repente eu estava postando a cuia e uma foto de uma pulseira e um anel e um brinco e um kit de chimarão, sabe? Então, ficava tudo muito bagunçado e as pessoas não conseguiam entender realmente o que era o que. E com as campanhas dentro do desafio dos 15 dias, que é onde a gente faz a primeira campanha, eu consegui entender muito a importância disso. A importância de planejar, que era uma coisa que com as fotos eu não fazia. Eu sou bastante organizada, eu tenho bastante controles, assim, da parte burocrática, financeira. Mas, realmente, dentro dessa questão das publicações, eu não tinha essa ideia de que fosse tão importante planejar. E hoje eu vejo, assim, que às vezes eu monto um quebra-cabeça completo para fazer uma determinada campanha. E hoje eu entendo o quanto isso é importante. Que nem vocês falam ali também da chuva de ideias. Então, primeiro, deixa chover as ideias, deixa vir aquilo que tu tem ideia de fazer para depois conseguir organizar. Mas, voltando à questão do desafio, como eu disse, foi um desafio mesmo, principalmente para mim, porque eu não tinha feito nada nesse sentido em nenhum momento dentro do meu negócio. Já fazia praticamente um ano que eu estava com a proeza da Leua, né? Então, funcionando de forma online. E eu nunca tinha tido ideia de fazer nada nesse sentido. Tanto que eu descobri várias coisas dentro do método que, nossa, eu vi as fotos e eu nunca ia dizer que por trás daquela foto teria aquele material que eu não vou contar porque você seguiu o curso, né? Mas, olha, eu nunca ia dizer, eu disse para o meu esposo um dia, nossa, tu acredita que o que tem por trás daquela foto é aquilo ali? Eu não tinha ideia, sabe? Então, isso é muito legal porque abre muita cabeça da gente, né? Então, tu começa a ver que tu pode deixar o tapetinho de lado e montar tanta coisa legal que, realmente, até eu vi quando vocês fizeram análise do feed que comentaram, né? Ah, desapareceu o tapetinho, porque surgiram outras ideias e isso é muito bacana. A gente vai crescendo muito dentro desse desafio. E o interessante é que tu mesmo evolui a partir do conteúdo que tu vai aplicando, que tu vai aprendendo e, assim, apesar de ser um desafio, eu acho que a gente conseguiu acompanhar e tirar todas as dúvidas de vocês ao longo do processo, todos os dias, acompanhando diariamente, tu te sentiu acolhida ou tu te sentiu perdida com essa história toda de desafio? Não, eu não me senti perdida em nenhum momento porque como todos os dias tu falava conosco no grupo e abria também para as nossas dúvidas, eu me aproveitava, né? Eu pensei que já que está ali eu estou pagando, né? Então, eu vou aproveitar que a Luz está ali disponível, ela vai me falar alguma coisa. Claro que para a gente às vezes é um pouco complicado, eu imagino que para todos a gente não gosta da crítica, a gente leva muito pelo pé da crítica, né? E eu digo para os lojistas que estão aí assistindo, não vejam para esse lado, nem com o tapetinho, nem com as primeiras fotos que vocês fizerem, nem com nada, vejam tudo como um processo de construção, que foi dessa forma que eu peguei para mim, porque, como eu disse, eu nunca tinha feito nada nesse sentido. E aí, quando tu começa a fazer, tu pensa, nossa, está lindo, está maravilhoso, aí vem a Lu, que é algum bala de água fria, mentira, ela não faz isso, mas ela vem e traz tudo aquilo que precisar, a Mari poderia ter feito assim, trata com atenção realmente aquele conteúdo que tu está enviando para ela. Então, façam o desafio e enviem as dúvidas de vocês, porque é a melhor forma de aprender. eu tenho muito claro isso para mim que é fazendo, corrigindo, não dá para fazer uma foto e achar que está tudo lindo, né? É, pelo menos é o jeito que eu sempre aprendi, né? E a partir do momento que eu coloco em prática e eu recebo uma resposta, um norte, uma mudança, por que não fazer essa mudança, né? E aí, a grande questão que eu acho que talvez muitas pessoas estejam se perguntando é que tu estava com medo do investimento, mas mesmo assim tu fez. E aí, a grande questão é, deu certo, não deu certo? Como é que foi essa história? Deu, deu super certo, né? Eu já coloquei em outra oportunidade também para vocês alguns números, eu até estou com eles aqui em mãos, possam entrar para o pessoal se vocês quiserem. Olha que lindo! Tem uma graça! Eu estou ali apagada, mas a gente sabe que tem uma curva assim, ascendente. É. Olha ali, ó. Show! Eu participo da turma do grupo, né? Ali em outubro, né? Então, de outubro para dezembro teve uma bela crescente, né? E que nem eu disse, é resultado do curso, é resultado do... de melhorar o relacionamento com os clientes, de apresentar melhor os produtos e com certeza o resultado financeiro vai ser uma consequência da junção de todos esses fatores, né? Então, no primeiro mês já, eu consegui pagar o curso e inclusive um valor além do investimento do curso, né? Então, já no primeiro mês eu consegui colher esses resultados, porque como tem o desafio dos 15 dias, né? Então, a gente já consegue produzir bastante coisa dentro desse período e depois nos outros 15 dias a gente já está um pouco mais preparado e dentro de um mês, com certeza, tranquilamente, já dá para colher os resultados e pagar o curso e nem se preocupar mais com isso, né? Essa questão aí que eu sei que, principalmente na situação que muitos lojistas passaram aí no último ano, querendo ou não, é um fator que influencia. Às vezes a gente fica pensando um pouco para tomar uma decisão de investir, por exemplo, no curso, pensando, ah, será que eu não posso esperar mais um pouquinho? Será que eu não posso esperar a próxima turma? Mas eu tenho para dizer para vocês, não esperem a próxima turma, porque até a próxima turma dá para ter feito tanta coisa, dá para ter melhorado tanto, que vocês vão se arrepender de não ter iniciado hoje. Eu gosto dessa atitude dela, a gente, assim, eu assino embaixo porque eu não deixo as coisas para depois, eu, se tem que resolver, resolve agora e faz agora e se vê livre e aprende e aplica, né? Tu é bem dessa linha de pensamento que eu pessoalmente gosto muito. Eu gosto que é o feito melhor que perfeito, desde que bem feito, que nem tem que fazer e se esforçando, porque tudo isso que tu falou tem a ver com aquilo que a gente fala, uma das maneiras de aprender é através da prática. então, é literalmente se desafiar, né? Fazer as atividades porque quando a gente pega, a gente tem na nossa cabeça, tem tudo pronto, quando a gente pega para fazer, começa a vir as dúvidas, as coisas que podia ser assim, podia ser assado e é só com a mão na massa que vai, isso serve para tudo, inclusive para as vitrines online, né? Então, não seria diferente aqui. É, eu hoje, assim, não imagino mais como seria se eu não tivesse feito o curso, porque eu não quero pensar nisso, sabe? Porque o negócio estava acontecendo, já tinha loja, já tinha minha cartela de clientes, né? Não desmerecendo nada do processo que a Proeza da Leoa teve até ali. Mas, assim, eu não imagino como teria sido sem nunca ter feito ainda uma campanha, sem ter aprendido nada disso que eu aprendi agora dentro do curso, sabe? Então, isso para mim, hoje eu não penso mais. Poxa, nenhum momento eu pensei, bah, esses dois, bah, eles estavam de balela, não deu para absorver, senti que eles não tiraram nenhum momento, sabe? Isso que eu quero passar também para as pessoas que estão ainda pensando em fazer o curso. Façam, porque a Lu e o Francisco vão dar todo o suporte que vocês precisam. Eu sinto, assim, que é como se fosse uma família, né? Dá para dizer, família da Lutu Interfeita. família da Lutu Interfeita. Foi muito legal, uma coisa que me chamou... Uma coisa que me chamou muita atenção também foi que a gente, as meninas ali, principalmente, em grande maioria, né? Logistas, meninas, da Turma 5, a gente continua conversando, mesmo depois do curso, sabe? Então, a gente continua trocando ideias, algumas amadureceram mais ao longo do processo, outras no nível intermediário, outras um pouco menos, cada uma pelas suas próprias questões pessoais, porque a gente também precisa desprender algum tempo para se desenvolver dentro do método, né? Então, hoje a gente continua se ajudando. E isso eu achei muito bacana também, foi algo que a Vitrine Perfeita trouxe para mim, sabe? Então, é muito bacana toda essa conexão que tem dentro e além do curso, né? E agora, para finalizar, eu tenho uma pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, eu vou dar um oi para tal e tal brechó, que é também da Turma 5, e beijo para vocês, gurias, estão sempre fazendo live agora, estão um sucesso elas, mas a pergunta é para ti, senhorita, que está aqui, nossa convidada. Qual que é teu sentimento hoje, quando tu olha para trás e vê o que tu construiu? O que que tu sente? O que que teu coração diz? Gratidão. Gratidão, né? Eu só tenho a expressar gratidão eu acredito sempre que em primeiro lugar pelas pessoas que estão comigo, né? Porque elas fazem com que eu queira fazer melhor, com que eu veja que sempre tem algo a mais para ser feito. Gratidão a vocês dois, né? Assim, eu não tenho palavras mesmo para descrever tudo que vocês hoje representam para mim, para mim, Mariana em pessoa, e para mim, proeza na Leoa, né? Porque dentro, como eu já disse antes, né? Não quero ser repetitiva também, mas dentro do negócio vocês sabem que vocês representam um marco e isso é assim, não tem, como eu disse, não tem palavras para descrever, né? Todo o empenho de vocês, tudo que vocês trazem para a gente, não teria como descrever, eu só tenho a expressar a gratidão, assim, por tudo isso, porque como tu disse, Lu, quando eu olho para trás, eu me sinto grata por ter tomado a decisão de fazer o curso, eu me sinto imensamente grata por ter conhecido vocês, por ter conseguido absorver tudo que vocês trouxeram, grata de novo pelos meus clientes terem recebido tão bem todas as mudanças que a Vitrine Online Perfeita trouxe, né? Por eles terem deixado eu sentir que eles perceberam as mudanças acontecendo e que eles gostaram das mudanças que eles começaram a perceber, é gratidão sempre, então a minha família, meu esposo que está sempre comigo também, nos bastidores, né? A gente vai caçar cenários por aí, ele também está sempre comigo, isso também eram coisas que eu não tinha essa visão aberta para isso, hoje eu sou, como diz o Francisco, uma caçadora de cenários, eu não posso ver um lugar ali que eu já imagino montando as coisas e aproveitando o que já tem ali, né? Então, tudo isso com certeza só faz a gente transbordar gratidão por tudo, né? E da nossa parte também. Eu não tenho nem o que dizer, eu fico emocionada de ver a tua evolução, de ver quantas coisas bonitas tu produziu, quanto tu te empenhou, quanto resultado tu teve, não é à toa que tu é uma também, uma das nossas convidadas para estar aqui e compartilhar a tua história, que é tão bonita, tu que começou procurando informações, querendo aprender mais e se desafiou, botou em prática, teve resultado, tinha meta. Estou fechando parcerias, né? Teve uma... Tu fechou uma parceria agora, há pouco tempo, não foi para bolsas, enfim, que eu vi um comentário lá. É isso aí, é mais do que a vitrine online em si, é essa a ideia. É construção de marca, né? Sim. É, eu tenho hoje uma parceria com uma loja de roupas, né? Então, ela tem o espaço físico das roupas e aí eu tenho as bolsas, os acessórios, tudo junto e a gente vai aproveitando o espaço físico e aproveitando todo o conhecimento que eu adquiri através do curso para conseguir trabalhar com as duas coisas juntas, né? Porque eu acho que hoje, talvez mais do que em nenhum outro momento, as duas coisas se conectam totalmente, né? Então, eu uso o meu entendimento da parte online para fazer as publicações e aí, com isso, as pessoas veem até o físico, né? E com certeza o curso foi muito bom para isso também, porque essa também era uma visão que eu não tinha, que as coisas andavam tão conectadas e sim, elas são conectadas e a gente precisa aproveitar e explorar elas dessa forma. E essa também é uma visão que a gente abre dentro do curso. Eu queria falar mais uma coisa, Lu. Antes, quando tu me perguntou o que que me chamou a atenção, o que que fez eu vir com vocês e não com outros cursos que eu tinha visto, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi quando você disse que você fazia fotos e salvava numa galeria, estudava visual, merchandising, isso tudo me chamou bastante a atenção, porque das outras opções que eu tinha encontrado até então, ninguém nunca me pareceu tão profissional, porque eu nunca tinha ouvido as palavras visual no chandise, né? Então, eu pensei, opa, essa menina, ela está estudando, ela tem entendimento técnico, ela sabe do que ela está falando. Então, isso eu queria dizer para vocês que foi uma das coisas que me chamou bastante atenção e de repente pode vir a chamar atenção de outras pessoas também, porque quando a gente vai comprar o curso, investir, a gente quer saber com quem a gente está falando, além de pesquisar sobre vocês, de ver ali como tudo começou e tudo mais, a gente quer saber se vocês realmente estão, a gente quer saber onde a gente vai. A gente realmente vai lá para o FBI dar uma pesquisada, ver quem são essas pessoas, porque realmente a minha especialização é visual merchandising, é em visual merchandising, então além de ter trabalhado em shopping durante anos, eu me especializei e foquei em lojas, porque a minha formação eu complementei com esse olhar de lojista, de cliente também, afinal de contas também sou cliente, então eu trouxe realmente essas técnicas de vitrinismo, de visual merchandising para que vocês que estão ali no dia a dia do varejo das lojas possam aplicar isso na rede social também, então sim, é a minha especialização. Sim, isso é muito importante sempre vocês trazerem também para os alunos, porque, por exemplo, para mim, foi um dos pontos que me levou a tomar a decisão de vir com vocês, de ter certeza que vocês têm esse entendimento e que poderiam, teriam a capacidade de guiar a gente pelo caminho que era o meu caminho almejado, de melhorar essa questão das vitrines. Na verdade, eu não tinha o entendimento de que o que a gente apresenta de forma online também chamasse vitrine. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas eu era bastante leiga, muito, e eu não imaginava que uma foto que eu vou postar no feed do Instagram chama vitrine. Para mim, era simplesmente assim, o feed do Instagram. Ah, eu preciso organizar meu feed. Eu pensava dessa forma, eu quero que meu feed melhore, mas eu não tinha essa visão de que sim, poxa, eu preciso abrir a loja todos os dias, eu preciso me apresentar para os clientes de forma online todos os dias e preciso mostrar para eles a minha vitrine. Então, ver como é uma coisa que parece tão, talvez simples, talvez tão lógica, mas antes do curso era uma coisa que eu não tinha essa visão. Então, tudo isso através da vitrine online perfeita que a gente vai entendendo e vai melhorando. E acho que essa palavra que tu colocou agora, tu falou a palavra simples e a gente tem sempre esse cuidado de trazer os conceitos para que eles não de ser medíocre, de ser mediano. Mas de simplificar conceitos ou coisas que são muito complexas porque não precisa ser, né? Então, que bom esse tipo de feedback e ter algumas coisinhas que a gente vai ouvindo assim, que nos colocam, que nos dão sinais de que o que a gente está passando aqui está indo no caminho certo. Sim, com certeza, porque como tu estava dizendo, né, Francisco, vocês precisam falar a nossa língua, né? Eu imagino que vocês tenham N níveis de lojistas aí com vocês, eu vejo que hoje tem milhares de pessoas que seguem vocês e eu desejo de coração que esse número multiplique com o passar do tempo porque o trabalho de vocês é incrível e como eu já disse também, outra oportunidade, os empresários, os pequenos, principalmente hoje no Brasil, a gente precisa de pessoas como vocês para conseguir ajudar a nos impulsionar a crescer, né? Então, é muito importante vocês terem essa linguagem simples, né? Para que a gente entenda realmente do que vocês estão falando e eu tenho certeza que, como eu disse, eu bastante leiga antes do curso, agora tenho alguns entendimentos, vou buscar com certeza mais coisas para cada vez aperfeiçoar mais, mas qualquer pessoa que não tenha nenhum entendimento, como eu não tinha, vai conseguir entender do que vocês estão falando, vai conseguir aplicar o método, né? Vai ter ali todo o suporte de vocês e vai conseguir crescer, né? Então, isso é muito bacana. Então, se tinha alguém com essa dúvida também ainda para se inscrever no curso, tire essa dúvida agora, não precisa ficar com medo, você vai entender do que eles estão falando. A gente não vai falar javanês, né? A gente vai falar português mesmo, tá tudo certo. Queridona, muito obrigada pelo teu tempo, por contar a tua história, por compartilhar teus resultados, teus conquistas a partir da aplicação do nosso método. A gente morre de orgulho, parabéns de verdade. Eu tô louca por ir para a Tupandi para a gente se conhecer quando acabar essa pandemia, já que a gente tá no mesmo estado, a gente vai lá se conhecer. Então, assim, muito obrigada. Vem, eu também é tão longe. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por aceitar o nosso convite. Eu fico muito feliz de verdade de tu ter topado estar com a gente aqui e estar participando, ter participado da Turma 5 do Vitrine Online. Vocês sabem que eu que tenho que agradecer, né? Estou imensamente grata, como eu disse antes já, por tudo que a Vitrine Online perfeita proporcionou para mim e para o meu negócio. E eu quero desejar de coração para vocês todas as melhores coisas possíveis na vida de vocês e que a carreira profissional de vocês alavanque cada vez mais e que as pessoas possam, né, através de, se o depoimento como o meu ajudar de alguma forma impactar uma pessoa, né? Eu vou ficar muito feliz porque realmente pessoas como vocês, com o entendimento de vocês, com o método de vocês, fazem toda a diferença dentro dos negócios, né? E a gente precisa e merece, né? Eu acredito que os lojistas merecem isso, ter essa oportunidade de melhoria dentro do seu negócio, né? Então, muito obrigada a vocês por tudo e só agradecer, né? Um abração para vocês. Obrigada. Olha, a recíproca é totalmente verdadeira, a gente está torcendo e a gente vai fazer de tudo para ajudar aí no crescimento da proeza da leoa e a gente fica muito feliz de ouvir a história e a gente tem certeza que é só o começo porque tem muita coisa boa por vir ainda. Amém, né? Que o melhor esteja sempre. É isso aí. Queridona, muito obrigada por estar aqui com a gente e agora a gente vai só encerrar a nossa live, mas a gente tem que se despedir de ti, então muitos beijos e muito obrigada por estar aqui com a gente. Viu? Valeu. Beijo. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, né? Se vocês nos permitirem, a gente vai tomar uma aguinha. Calma o coração, né? Porque é muita emoção. O que vocês acharam da história desta pessoa maravilhosa que é a Mariane que contou toda a história dela, contou a história da proeza da Leoa, todos os desafios que ela botou na frente, que ela conquistou, tudo que ela almejou está ali, está feito. Isso é muito bom, é muito importante de ver. A gente já está vendo aqui várias outras alunas que já são da Turma 6, que já estão presentes aqui. Ficamos muito felizes com vocês aqui. E será um prazer ter você com a gente. Então, para se inscrever é www.vitriniperfeita.com.br barra vitrine online. Lembrando que, para essa turma, a gente tem o bônus que é o bônus que até a Mária acabou de comentar aqui, que é o desafio de 15 dias, onde a gente literalmente fica num grupo de Telegram, que é como se fosse o WhatsApp, por 15 dias com vocês. Tem troca de experiências e a gente passa todos os dias de manhã, uma ou duas ou três, dependendo do dia, tarefas. Essas tarefas você vai colocando em prática um pouquinho de cada vez por dia e no final desses 15 dias você planejou e executou a sua primeira campanha completa da sua loja na internet. Então, o que acontece? Agora, quem entrar já vai ter acesso ao conteúdo, já vai aprendendo, absorvendo. Daqui 15 dias a gente libera o grupo exclusivo do Telegram, onde o Francisco e eu vamos estar presentes. E como a Mária falou, a gente realmente está presente, analisando a produção de conteúdo, orientando cada um de vocês a produzir a sua vitrine online perfeita, a sua primeira campanha. E o que acontece? O desafio começa dia 15 de fevereiro. Nós acabamos até botando uma semana adiante por conta do carnaval e coisas, mas esse carnaval esse ano nem vai ter, né? Porque... O importante é todo mundo vender os seus produtos. Isso aí. E o que acontece, né? Ah, mas Lu, por que vocês não só disponibilizam o desafio e está tudo certo com o acompanhamento de vocês? Porque o que adianta a gente te sugerir todas as aplicações, todas as coisas, se você não entende o método? Então, o método é distribuído em oito módulos onde você vai aprender sobre visual merchandising online, entender quem é o seu público-alvo, saber selecionar o produto que está lá no estoque e conseguir vender estoque. A gente tem vários relatos de alunos que venderam produtos que estavam há três, quatro anos encalhados na loja que já estava tipo, meu Deus, eu não sei mesmo o que fazer com isso aqui. Aprende os nove tipos de vitrine online que existem, que a gente trouxe ali exemplos e tudo mais. Não, pode... Vou elencar, né? A iluminação. Então, do que adianta você fazer toda a produção e não iluminar, que é 50% de uma fotografia? A gente te mostra que você pode sim usar o seu celular para fazer a produção do seu conteúdo, para fazer as suas vitrines online. Além disso, a gente te mostra como postar, porque as pessoas, às vezes, elas não se dão conta que o Instagram tem mais de uma rede social, mais de uma possibilidade de interagir com o seu cliente. Então, é fundamental que você saiba como usar o feed, como usar o story de uma forma que fique interessante para o seu cliente, usando também o Reels, que tem uma entrega ótima. E, além disso, a gente mostra mais de 40 casos de sucesso. E eu adoro essas aulas, porque ao final de cada um dos módulos, a gente mostra exemplos das grandes marcas e o que elas fazem que você pode fazer igual, porque tem sacadas de coisas que a gente pescou ali pensando, opa, peraí, que isso aqui não gastou nada e olha que conteúdo interessante. Então, assim, a gente realmente te mostra o nosso método que é baseado nos cinco princípios, aprofunda eles, cada um nos detalhes e depois você vai para o desafio e daí coloca em prática. Exatamente. Inclusive, esse foi um erro que a gente até comentou, cometeu duas turmas atrás, que a gente abriu o vitrínio online e o desafio ao mesmo tempo e a gente viu que acabou gerando confusão. Então, a gente decidiu, não, não, peraí, vamos fazer dentro de 30 dias, mais ou menos um período de 30 dias, porque o resultado da campanha já vai ajudar a pagar o treinamento, como aconteceu com diversas pessoas, diversos alunos nossos, já aconteceu isso. E aí, então, a pessoa tem tempo de passar pelo treinamento por uns 15 dias, mais ou menos, ela pega, absorve o método e aí passa 15 dias para implementar a primeira campanha e aí fica muito mais fácil o processo, né? Quando a gente abriu as duas coisas ao mesmo tempo, gerou um pouquinho de confusão. Ou seja, aprende o método, aplica, conteúdo, 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 prática, 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 mão na massa, de verdade. Quando se inicia a próxima turma, neste exato momento, clicando nesse link que está ali, vitrineperfeita.com.br barra vitrine online. A turma abriu hoje, as inscrições vão ficar abertas por alguns dias ali. Assim, quem está esperando uma próxima turma, turma 8, pois é, a gente não sabe quando a gente vai fazer, talvez daqui dois, três meses, mas aí você perdeu dois ou três meses de conteúdo, de aplicação, como a própria Mariana acabou de comentar aqui. Ó, em dois ou três meses, vamos supor assim, que em 15 dias passa pelo conteúdo do método, daí 15 dias aplica a primeira campanha e aí já começa a botar a campanha para rodar em direto. Nesse mesmo, os 15 dias. No mínimo, no mínimo, mais de duas a quatro campanhas no próximo mês e depois vamos, ó, o tempo de esperar abrir uma nova turma, você poderia ter colocado em prática pelo menos umas três a seis campanhas para rodar e o que que isso vai representar de resultado para a sua loja. Então, a gente fala, parece, mas isso que a gente está falando, mas é literalmente não se trata de um custo e sim de um investimento. Você vai estar investindo em um negócio para ter retorno ali. Ninguém vai tirar esse conhecimento de você. Tudo que a gente está trazendo aqui vai expandir o seu negócio. Nós não estamos falando só de tirar uma foto e de deixá-la mais bonitinha, não. Tem um monte de técnicas por trás que vão deixar o seu negócio muito mais consolidado e ainda mais se você estiver começando agora ou estiver dando os primeiros passos na internet, né? E aí a grande questão é aquela coisa, né? Você vai aprender sobre visual merchandising online. Até eu achei interessante que a Mariane comentou, nossa, mas ela tem, ela fala sobre isso, sim, porque essas são técnicas que são utilizadas pelas grandes marcas. Se você procurar, existe até o trabalho de visual merchandising online. Por quê? Porque existe uma lógica de apresentação dos produtos e não é simplesmente chegou, postou, bombou e aí, assim, atirei lá, aí fica mais quatro dias sem postar nada. Daí postou, mas não sei o quê, o cliente não vai entender nada, você pode até ter o produto, ele não vai encontrar, porque está lá perdido no meio daquela confusão toda. Então, a grande questão é saber como apresentar o conjunto dos seus produtos e o produto em específico. Então, por isso que a gente trata de campanha, por isso que a gente trata de vitrine online de produto e por isso que a gente trata de vitrine online de conteúdo. Afinal de contas, quando falamos de Instagram, quando falamos de WhatsApp, quando falamos de Facebook, quando falamos de Story, de Reels, a gente fala de rede social, gente. Não é só metralhar a pessoa de produto, eu tenho que trazer conteúdo para ela, ter interação. Vocês gostam tanto de poder conversar com a gente e é isso que você precisa fazer com o seu cliente. É isso aí. Então, para participar dessa turma 6, aqui embaixo, www.vitrineperfeita.com.br bar vitrine online. Nós vamos encerrar, inclusive, a live, porque a gente tem agora que auxiliar aqui no atendimento. Se alguém tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente agora aqui no direct, que a gente passa o link. O link da página lá tem um vídeo nesse vídeo tem todas as informações também. Aproveita aí, invista em você e no seu negócio e faça acontecer que o ano está só começando. O ano está assim, estamos na terceira, quarta semana do ano, então já foi um pouco ali do ano, então tem tudo ainda pela frente para você colocar em prática e fazer esse ano ser muito melhor do que o ano passado, realmente fazer diferente, trazer o online para a sua realidade, fazer com que o online seja uma oportunidade de levar os clientes para a sua loja física caso você tenha. Se você não tem loja física, não tem problema porque o que acontece? Você vai estar produzindo para a rede social. Combinado, gente? Clique ali vitrineperfeita.com.br barra vitrine online. Qualquer dúvida entre em contato com a gente. Queridos alunos novos, antigos, muito obrigado por tudo e tem alguma coisa que você quer abrir ainda? Não, não. É só finalizar aqui mesmo e, gente, beijo enorme. Estamos esperando você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho